Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera, você não leu errado no título, sim, uma TV que custa 500 mil reais, na verdade 499 mil reais a gente arredonda. Anunciada pela Samsung, o modelo 105S9W, uma televisão custa 499 mil reais, o modelo com tela curva 105 polegadas de tela curva, imagem Ultra HD 4K no formato 21.9, vai ser vendido a partir de dezembro agora, mês que vem, exclusivamente pela Fast Shop, com esse valor seria possível comprar 116 TVs, daí a mais econômica da marca que custa 4.300, essa é a mais econômica. Olha isso, segundo o Tony Fijan, chefe da área de eletrônicos de consumo do Brasil, a empresa aproveita o crescimento do mercado de luxo para oferecer aparelhos como esse. Calma aí cara, calma aí, calma aí, vamos lá, calma, uma televisão de 105 polegadas, curva, que custa 500 mil reais. E o cara tá achando que, cara, mercado de luxo é o cara que paga 5 mil reais no anel pra dar pra mulher dele. Isso aqui não é luxo, isso aqui é nível Ike Batista pra cima, tá entendendo? Isso aqui é nível de quem desvia dinheiro lá do Petrolão, é esse o nível de dinheiro de alguém que gasta esse dinheiro, porque nem o cara tem esse dinheiro, é o cara dropar 500 mil reais numa televisão. Não, 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 isso aqui, isso aqui não, 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 eu não, 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 não dá. Se eu tivesse, vamos lá, se eu fosse rico e tivesse 500 mil, meu, compra a porra de um carro de luxo de 500 mil, compra dois Camaros, maluco, que isso, cara? Que isso, cara? Uma televisão é mais cara do que dois Camaros? Como é que pode? Essa televisão aqui é de 40, eu acho que foi entre 3 e 4 mil. Como é que uma de 105 vai ser, 105 vai ser 100 vezes? Que idão? Não, 100 vezes não, 4 mil, não, 10 vezes? 40, não, 4 mil, 40 mil, é, 400 mil, é, 100 vezes, como é que pode? Não, não, Samsung, não, não, dessa vez, dessa vez não, Samsung. Como assim? Como que a Samsung, não, eu juro, não é que eu tô indignado, porque tanto faz, compra quem quer, mas eu tô aqui embasbacado com esse tipo de coisa. Como pode uma empresa botar uma televisão à venda por 500 mil reais, mano? Isso é muita doideira, cara, eu não tô acreditando nisso, cara, eu não tô no site da Fiat nem da Ford, isso aqui não é um carro, e também não é um apartamento, não, mano, você compra a casa com esse dinheiro, cara. Uma televisão, não, é mais rato isso aqui, não é possível. Eu tô vendo isso aqui no olhar digital, não é zoeira, é verdade. Cara, aí eu não sei, eu acho, ela fala que a TV vem com mais de 500 aplicativos instalados, só. O que vocês acham disso? 500 mil reais? 500 mil reais, desculpa, eu tô meio desnorteado, porque realmente essa notícia me deixou desnorteado. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, se você tivesse dinheiro, eu compraria uma televisão de 500 mil reais? Eu nunca faria isso, nem se eu fosse milionário eu ia gastar um dinheiro antes de uma televisão, até porque, tipo, seis meses depois isso aqui já tá um décimo do preço. Não, tudo bem, um décimo é muito, mas um décimo do preço não dá 40 e tantos mil reais, é, não. Provavelmente vai baixar também, sei lá, doideira, hein? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Eu vou deixar o link pra vocês não acharem que eu tô maluco. A não ser, se eles mudarem essa notícia aqui, se for mais barato, eu vou deixar a anotação. Mas aqui, no momento que eu estou vendo isso, tá aqui, 499 mil reais, doideira, né? Galera, o que vocês acham? Comentem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ao mais todo dia, clica no gostei, adiciona um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau!